Música Meu nome é Isadora, tenho 19 anos, sou de Blumenau, Santa Catarina. Sou formada no técnico em produção de moda lá no Senado. Quando o curso foi apresentado pra mim, eu já comecei a gostar, a gostar desse universo, a gostar da criação, de ter a mente livre. Eu me inspiro muito por todas as referências que eu já tive na minha vida, desde as músicas que eu escuto, os livros que eu leio. Eu construí looks bem pensados, um paralelo entre o Brasil, entre os tons de pele, entre os tipos de pessoas diferentes e entre o trabalho do Ivens Machado. Eu acho que esse projeto vai me ensinar muito e vai me fazer crescer como pessoa, como ser humano e também como profissional da mão. Música 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 Música